Fala pessoal, beleza? Pessoal, olha o que o Jack achou ali, ó. Um sapo. E ele tava aqui, do nada eu vi ele aqui latindo, fui ver um sapo. Jack, deixa ele ir embora, Jack. Jack, deixa ele ir embora. Deixa ele ir embora, rapaz. Agora eu vi mesmo. Eu vou lá. Deixa ele ir embora. Isso aí, isso aí, isso aí ele come inseto, Jack. Deixa ele ir embora. Deixa ele ir embora. Deixa ele ir embora. Deixa ele ir embora, rapaz. Pra que que você quer isso aí? Pra que que você quer? Hã? Deixa ele ir embora. Vai, deixa ele ir embora. Deixa ele ir embora. Vem, vem, vem. Deixa ele ir embora. Deixa ele ir embora, bó. Eita, mas você também... Mas isso aí, isso aí não pode ser seu amigo não, rapaz. Isso aí é perigoso. Deixa ele ir embora. Deixa ele ir embora. O que que é isso aí, Jack? Você sabe o que que é, Jack? Hã? O que que é isso aí? Você nunca viu isso, Jack? Você é um sapo, Jack. Sai de perto dele. Sai de perto, Jack. Sai de perto, ele vai te pegar. Sai de perto. Ele vai te pegar esse negócio aí. Isso aí é perigoso, rapaz. Sai daí, rapaz. O que que é isso aí? Hã? Sai daí. O que que é isso aí? Isso aí é perigoso. Deixa eu tirar isso aí. Deixa eu tirar. Deixa eu tirar isso aí. Deixa eu tirar. Deixa eu tirar. Isso aí é perigoso, rapaz. Isso aí é perigoso. Deixa eu pegar. É perigoso isso aí. Isso aí você não pode mexer com isso aqui não, pai. Não, não, Jack. Não. Ei, Jack. Jack. Isso é perigoso. Deixa eu tirar ele daí. Não, ele é perigoso. Deixa ele ir embora. Ele come inseto, Jack. Ele come inseto. Deixa ele ir embora. Deixa ele ir embora. Deixa ele ir embora, Jack. Não, Jack. Ei, Jack. Não pode. Não pode. Deixa ele ir embora. Deixa ele ir embora. Você não quer deixar ele ir embora, não? Deixa ele ir embora. Eita, mas o que é isso, pai? Deixa ele ir embora. Esse é um sapo, Jack. Deixa ele ir embora. Deixa ele ir embora, Jack.